No programa de hoje a gente trouxe pessoas que não se conhecem com a proposta de se encontrar em um date, mas com uma diferença, não gostou? Troca! Enquanto isso, eu tenho o botão que liga aquela luz que tem na mesa, o botão só pode ser apertado depois que a luz vive, então vamos, se inscreve e bota! Tudo bom? Tudo bem? Como é que você chama? Gabi, e você? Orlando, quanto ano você tem? Tenho 23, mas eu vou fazer 24 daqui a pouco. Daqui a pouco quando? Tipo um mês, você estuda o que? Não estudo nada, agora nada. Nada? Nada? Mas o que você estudava? Cara, eu não estudo nada, um abraço. É, não estuda não, rapaziada. E ela não ia correr o risco do cara apertar primeiro também, tá ligado? Ela não ia deixar. Tu chegar, acabou de começar, tu vai, toma. Pô, mas eu vou te falar, é muito constrangedor essa não date filmada por câmeras com pessoas que você não tem intimidade e não conhece, moleque. É muito duro. Ela é bonitinha, pô. Eu gosto de cara inteligente. Entendido. Boa noite, tudo bem? Prazer. Ela é sacro sexual. Ô, Léo, você estuda, mano? Eu estudo. Não, só tirar a língua. Mas e aí, o que você faz da vida? Eu faço arquitetura. E você? Eu faço, eu trampo com música. Você curte música? Eu curto muito música, eu escuto de tudo. O que você curte? Ó, final de semana passada eu fui no show do Emicida. Porra, o show do Emicida deve ser muito foda. Você vai ser mais forte, tá? Que isso? Ah, não sei, eu acho que talvez... Toma aí, alguém apertou o bagulho? Ele apertou? Pra quê, mano? Se você é o meu tipo de pessoa... Que isso, mano? Ela tava gostando, tá? Ela me chamou aqui, eu achei que ela fosse apertado. Eu também achei, mano. Ela tava muito aqui, ó. Beleza? Tudo bom, Léo? Léo, prazer. Prazer. E aí? E aí, tudo bom? O que você faz pra eu dar em cima de alguém, mano, geralmente? Mano, eu acho que eu sou um cara dos olhares. Valeu. Tô tentando ver se rola uma troca de olhar, tá ligado? Justiça, amor. Mas e aí? O que você faz do que é da vida? Eu trampo música. Paralho! Músico, cantor? Eu sou guitarrista. Eu tenho que investir nessa porra, né? De falar que trabalha com música e ser um cara engraçado, né? Que na 3x4 ele vai se foder um pouco. É. Isso, na verdade. Canta uma música pra gente. Não, mas canta uma música que é foda, cara. Canta uma música! Cara, é guitarrista a primeira cantar. Ai, é verdade, velho. Lembro de te segurar na madrugada. Você sabe dizer com quantas pessoas você já ficou na vida, mano? Picar de, tipo, só beijar. Aí é com você, mano. Ué. Porque ficar pode ser eu numa parada também. Vai, se for ter uma parada, deve ter sido tipo umas 6. Que que é uma parada? Ah, tipo, se envolver um pouco mais, sair algumas vezes. Vai, mais de 5 vezes. E você? É, não sei, calma. Tamo na casa das mais de 30. Ela vai muito apertar o botão, olha lá. Ela vai, já apertou. Na cabeça dela já apertou. Ela tá esperando o momento. Tá tudo bem ficar com jeito. É gostoso. É bom que isso aí você pode falar também com mais calma, né? Me deu o louco de 6? Você quis esconder ela quando o professor ficou, mano? Não, eu perguntei qual que era. E o Reggie Flague, isso aí. Que isso? Hum, olha lá. É um link sem mim, velho. É um link sem mim. E aí, mano? Por que que os dois foram apertando a velocidade, velho? Pô, a galera não tá deixando se envolver, mano. É, os caras já querem enralar um do outro. O Paulo libera o botão é foda, caralho. Não dá pra falar um negócio desse, né? Ele não faz meu estilo músicos, mas é um prazer. Prazer. Deu a mão esquerda pra cumprimentar, os caras se odeiam. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Você foi a primeira pra ser cumprimentando de beijinho. Todo mundo só dá a mão, meio formal, tá ligado? Você gosta de beijinho, irmã? Essa mão dela já aperta ele. Ela quer apertar... Olha o botão. Dá um reflexo, não aperta. Se der o reflexo. Olha a mão no botão, olha a mão no botão. Olha esse teu cabelo. O que que tu fez? Tá bagunçado, né, velho? É foda, por que tu descoloriza aí? É, vem criticando o cabelo do cara, velho. Olha lá. Falei? Tudo bem? Acho disso. Ela chegou criticando o cabelo do cara já direito. A galera não desenvolve. Oi, tudo bem? Vem, e você? Olha a mão no botão. Tudo bem também. Prazer, né, Antônio? Tudo bem, Antônio? Saudades, mano. Achei que você não vinha hoje. Ah, me acharam ali e falaram... Quer conversar com uma pessoa muito legal? Hã? Aí eu vi. Tu já é rodado, Antônio? Não, eu sou bem querido. É diferente. E como é seu nome? É Rosana. Mas todo mundo me chama de Ro. É o mesmo nome? Rosana. Da mãe dos meus filhos. Dos meus filhos. Dois. Rosana não é nome de jovem mais, né? Essa mulher tá atrasada no tempo, na história. Não é, não é. Rosana não tem Rosana jovem, Rosana adolescente. Não tem. Rosana é nome de velha. Ou ela viajou no tempo ou os pais dela viajaram no tempo. Exatamente. Alguém perdeu a mão aí na hora do nome. Alguém, alguém, alguém entrou na máquina do tempo aí. Exato. Qual o nome deles? Ah, o menino chama Mateu e a menina é a mãe que escolheu. Jura? Aham. E ela escolheu o quê? Me diz você. Caralho, toma. Acho que Catarina combina com uma coisa. E esse bigode aí, Antônio? Gostou? Gostei. Cara, eu gosto de bigode também. Eu gosto, acho legal. Então, eu, quando eu cortei a barba... Era isso, né? Eu falei, alguém vai gostar. É isso. Alguém é você. Qual é o meu nome? Ah, meu Deus. Eu foquei no nome do filho. Por isso, memorizar o Rosana é muito duro. Antônio? Vem cá, mano. Você vai sair assim de cara? Não, eu fiquei triste agora. Eu foquei no nome do filho. Você tava indo bem pra caralho. No meio da conversa, ela afastou a mão do botão, eu falei, ah... É, eu também falei, caralho. Mas aí, chegou uma hora que eu falei, nossa, qual é o nome dela? Obrigado, viu, Antônio? Até a próxima, mano. Até a próxima, tá bom? Beijo. Ainda não sabe o nome. E aí, beleza? Tudo bem? Beleza. Tudo bem. Muito prazer, Pedro. Prazer, meu. Rosana. Aperto de mão e a boca, mano. Tá nervoso? É, mano. Não, tô muito, não. O que que te deixa nervoso, mano? Puta, velho. Perguntas assim, que eu não sei responder. Valeu. Quantas vezes você já namorou, mano? Duas. Quanto tempo? Ah, a primeira foi mais jovem, assim, 18 anos. Depois tive um namoro sério, de 5 anos. E tem quanto tempo que terminou? Ah, mais de um ano. Quantas pessoas você ficou desde então, mano? Caralho, questionário? Porra, tudo pra ele? Que isso, mano? Ela ia apertar, mano. Não, eu já tava, eu já tava de boa, já tava de boa. O que que aconteceu, mano? Ela começou a conversa aqui, já, no botão. E aí, eu fiz aí, já, tava um pouco atento. Depois ela deu uma retraída, falei, vamos conversar. Mas você tava vendo? O pessoal tá muito pouco disposto, né? Acho que dava pra gente conversar um pouco mais. Sabe o que apareceu? Ao invés do pessoal entra aí pra um date, virou uma compensão, pô. Exato, pra ver quem aperta o botão lá rápido. Tá ligado? Vem. Caralho, cara. Que isso, gente. Olha a sorte. Tá, gente, olha, você tem condições. Foi culpa dela. Vem cá, só uma coisa. Se não tivesse acontecido isso, teria desenrolado um papo aqui? Agora não. Não, né? Mas você quer apertar? Por que você ficou brava comigo? Desculpa mesmo, viu? Fica super tranquilo. Foi sua culpa. Oi, moça. Oi, tudo bom? Antes de mais nada, eu queria falar umas coisas, tá? Aconteceu aí muito negócio de apertar o botão. E eu queria deixar claro, olha a mãozinha. Eu tô com a mão tranquila. O que você faz? Faço medicina. E você? Uma longa caminhada pela frente. Nem falha. Você brincava de médico quando era criança, mano? Mano, aquele de pegar os órgãos. Cirurgião, como é que chama? Ai, não sei. Brinquedo de playboy. Que dava choquinho? É. De playboy. É. E você? Nem tô ligado com isso. Também não. Eu queria ficar de boa num boteco já, desde meus 10 anos de idade. Fiz pessoas na calçada. Tem alguma coisa a falar sobre? Eu acho que quando a gente é menor, a gente pensa em alguma coisa na vida, né? Faz sentido. E também, tipo, você não faz muito, meu tio. Desculpa. Desculpa. Essa eu não precisava, mano. Prazer. Desculpa ter vindo, tá? Oxi. Gente, por que que eu tô vendada? Eita. Que isso, gente? Chegou o próximo. Que que é isso, gente? Caralho. Ai, meu Deus. É que você vem assim? Que absurdo. Meu Deus, amado. O cara chegou de moto, gente. Que que é isso? Opa. Tudo bem? Como é que tá? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Prazer, Danilo. Chegou o suado do pequeno. É. Quantos anos você tem, Thais? Eu tenho 21. Gostei. Eu tenho 38. Danilo, você gosta de uma novinha? Eu gosto. Eu gosto. Bem interessante. Cabelo, por que que você veio de moto? É. Qual foi a da moto? Tipo, achei interessante entrar de moto. Você acha que a moto dá uma... Ajuda a pegar? Dá pra ele fazer só. Mas é do Nainggolan, não dá não? Creio que não. Vai da pessoa. Vai da pessoa. Já caiu de moto? Não, nunca caiu de moto. Ai. Mesmo. Já caiu no papinho de alguém? Já. O que dói mais? Caiu de moto ou no papinho de alguém? Eu acho que é no... No papinho, hein? Você é um apaixonado? Você é um romântico? Sou. Sou um pouquinho romântico. Você normalmente vai em que tipo de restaurante, assim? Então, eu gosto mais de comida baiana. Você aceitaria sair pra jantar comigo? De moto? Ai. Foi mal. Eu tô com a sensação que eu te conheci em algum lugar. E com as garotas? Você é como, mano? Pô, mano, não sei. Eu só vou conversando. Poxa. Tipo, você não tem nenhuma cantada, assim? Não tenho nenhuma cantada. Péssimo de cantada. Nenhuma? Você não sabe uma cantada. Eu sou péssimo de cantada. Se eu pedisse pra você me passar uma cantada agora... Eu não conseguiria. Se eu te pedisse pra mim passar uma cantada agora... Eu consigo. Se eu fosse um peido, eu não te soltava. Pelo amor de Deus, aperta o botão. Se você fosse um peido, eu não te soltava. É se eu fosse um peido. Eu nem tinha me tocado. Você é padeiro? Porque seu pai é um... Não, pera. Seu pai é padeiro? Porque eu comi a rosca dele. Caramba! É mesmo? É mesmo. Talvez um peido. Não aperta, moça. Não aperta. Mas você é muito legal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Como que é seu nome? Desculpa. Boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Rihanna. Rihanna? Rihanna. Soldado Ryan. Que isso? Toma! Obrigado, Thaís. Por que que você apertou? Ah, mano... Nunca tinha feito isso na vida. Toma! Primeira vez, eu achei legal. É? Achou legal apertar o botão ou achou legal rejeitar alguém? Não, não. Apertar o botão mesmo. Sabe? Que clima, filho. Olha ela, viu? É só essa, moça. Oi. Tudo bem? Como é que tamo? Tô bem, você? Que bom. Tudo bem? Como que é seu nome? Laura, e o seu? Laura, o que que você faz? Pô, eu sou artista, trabalho com música e também trabalho na indústria farmacêutica com inteligência de dados. Ah, calma aí. Nossa, o que que você faz e a mandou embora? Não é bonito não. Não? Não. Que isso? Gosto, eu gosto do Láctea. Você é fã? Gosto. O cara é fã com a camisa do Láctea, mano. Esse aqui vai ganhar ponto. É uma competição? É um ranking? Talvez seja uma competição com a galera que tá lá fora. O que que você faz? Eu faço rádio e TV, internet. Duro, duro. Duro, duro. É duro. Tá mal, tá mal, tá mal. É um hobby assim que você curte. E ela não apertou. Eu gosto de futebol. Você gosta de futebol? Palmeiras. Pra que time você torce? São Paulo. Não pode apertar. Não pode apertar. Não pode apertar. Caralho, mano. Que isso, gente. E conta aí um pouco de você. O que que você curte fazer ainda? Voltou. Jogar bola. Jogar bola? Aham. Você joga tipo em algum time? Alguma coisa? Eu era do time da minha faculdade. Mas agora eu saí. De hobby. Mano, eu sempre quis jogar, fazer algum esporte coletivo assim, tá ligado? Só que eu nunca fui bom em nada, assim. Caraca, mano. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Pedro, tudo bom? Laura. Tá gostando? Não vai sair nada daí, não, velho? Não é possível. Virou competição, mano. Olha lá. Caralho, mano. Que isso, gente? Perdeu, perdeu, perdeu. Por que que você apertou, então? Ah, eu tô pensando que, pô, a gente tem que tentar conhecer todo mundo. Ah, e você me conheceu em dois segundos. Não doutou. Vixe, falei besteira. Eu só liguei o botão. Ela não ia apertar. Ela não ia apertar. Ela não ia apertar. Olha lá, se não é ela. O que que aconteceu? Vocês conhecem? Conhecemos, né? É? Já se vimos por aí, não? É, tipo assim, a gente já se viu, né? Mais ou menos. É que minha memória é muito ruim. Como assim sua memória é muito ruim? É porque... Você falou que já me conhece. Sim. Então provavelmente a gente já se viu por aí. É que eu não lembro muito da sua cara. Mas prazer. Nossa. Nossa, eu não tenho culpa. Eu lembro dele. Gente, é real. Meu memória é muito ruim. Ela ficou chateada. Caralho, mano. Por falta de memória. É. Eu não tô acreditando ainda. Mano, é sério. Como se fosse a primeira vez, paizão. Pra contextualizar, eles trabalham na mesma empresa, que é a QNWB. E ela meio que não lembrava, né? Aí é complicado. Eu não sei que hora que eu posso olhar. E aí? Como é que você chama? Ana. E você? Caramba, sou o Pedro. Você se impressionou com o nome Ana, mano? Achei bonito pra caramba. Combina com ela. É, Ana Cristina. É, Ana Cristina já dá uma quebrada. É, não aperta não, pra tu ver. Meu coração. Um abraço. Ela vai gostando, mano? Ah, pra caramba. E aí? Uma pena. Ela não gostou. Ela não gostou zero. Não, zero não. Simpático. O botão indica que você gostou zero, você sabe. É. Essa é a instrução única do programa. Ah, tá bom. Valeu, Ana Cristina. Obrigada. Oiê. Prazer, tudo bom? Tudo bem, Ana? Voltou o nosso estudioso. Vamos calmar um pouco, que o meu último date durou. Tá bom, então tranquilidade. Gostou da Barbie? Achei boa. Quanto ano você tem? Não faz isso, cara. Vamos durar um pouco a... Puxa, você me iludiu muito. Eu ia mó tranquila. Foi rápido o teu date? Sim, foi. O meu foi muito rápido também. Por quê? Porque ela perguntou se eu estudava. Eu falei que não estudava. Aí, acho que ela não gosta. Ela vai apertar. Calma, calma. Não vou, caralho. Tomei de novo, cara. Muito burro também, Ana. Por isso que tinha que ter estudado, né? Mas eu sou artista também, faço música. E, além disso, também trabalho na indústria farmacêutica. Trabalho com... Não aperta, gente. Nossa, você é muito de funções. Mas, entendi. Continua. Eu gosto de fazer de tudo. Eu gosto de estudar pra caramba. Faz tudo bem, mano? Tudo bem, com excelência. Qual que é o melhor que você faz? Música, música. E, Rob, o que você gosta de fazer? Então, eu jogo bola desde pequeno. Você joga bola? Mentira. Que isso. Aparentemente, são todos funcionários do NW, tá ligado? Trabalham com futebol, trabalham com esporte, gostam. Acho que todo mundo trabalha na empresa. Rádio TV, não sei o quê. Rádio TV, gosta de jogar bola, atlética de faculdade, não sei o quê. É isso. Uma rotinha. Eu jogo futebol aí também. Gostei. Porra, pô. Tô vivendo um sonho aqui. Meu Deus do céu. Mas, eu amo jogar bola desde pequeno, assim, fascinada. Minha família é toda do esporte. Falando em futebol, na noite você é atacante, mano? Como é que você funciona? Eu sou tranquila, sou tranquila. Fala um pouco de você. Você já namorou? Já, já namorei. Não pretendo namorar por um bom tempo. Ué? Que isso. Mas não, não por fato de uma puta. Não, mas aí eu... Desculpa. Eu não gostei de você, mano. O cara quer casar. Ah, que pena. Mas, que pena não. Tá tudo certo. Eu sou artista, faço música, então... Ah, é? O que você canta? Eu gosto de fazer trap, mas eu gosto de fazer música de amor. Música de amor? Canta aí uma música de amor. Ah, não! Essa aí é viciada em cantar de Deus, cara. Vai cantar, vai cantar de Deus. Canta uma música de amor, ele vai lançar. O que ele vai lançar para um Lucas Carlos? Vai lançar um BK? Ou ele vai lançar um Pose do Rodo? Vou lembrar agora. Não? Não escuto tanto. Droga, sabia? E aí, mano? Não quis me cantar uma música. Não quero. Chata. Chata pra caralho, porra de chata. É? É. Já apertou pra conta, eles já... Toma. Chata. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Gente, isso é livramento, mano. Eu ouvi falar, meus amigos ali comentaram que tá bem difícil o negócio por aqui. Cara, esse cara é um esquisitaço da bola, né? Quero saber qual que é seu e-mail. Meu e-mail. Ele lembra o Igor Guimarães um pouco, não lembra não? Meio? É. Eu vou enviar o currículo pra ser amor dessa vida. O que que tem no seu currículo? Cuidadoso, amoroso, fiel. Um bom moço, atencioso. Um bom moço, atencioso. Você vai responder? Eu vou, juro. Olha essa mãozinha. Só que vale mais uma aliança. Já usou aliança? Não. Nunca namorei. Não, mas eu também não. Então, quer usar aliança? O que será? Não. Toma. 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 É isso, Igor. Eu não uso aliança. Aliança é brega. É a última chance agora. Brega o caralho. Senão a gente vai acabar o vídeo sem ninguém. Pra isso, Antônio, eu vou fazer um negócio, mas eu tenho que manter a surpresa. Então, você pode sair um pouquinho? Que eu quero falar com a minha audiência aqui, mano. Rapidão. Então, a parada é o seguinte. A gente vai trazer agora uma menina que já veio aqui em outro programa. E o Antônio fica nessa gracinha de arroba Antônio Vinicius Pele. Vai lá, adicionou a menina e fica dando ideia nela no Instagram. Então, vamos trazer essa surpresa aí com o Antônio. Nossa. Que fica dando em cima das convidadas, Antônio. Eu achei que eu podia confiar em você. O cara sai da cidade dele pra isso, mano. Então, pode entrar. Última. Isso não se faz, mano. Essa surpresa aí pro Antônio. É tímida ela, né? Antônio, pode tirar a venda aí. A gente quer trazer uma conversa... A carinha dele, a carinha dele. A gente quer trazer uma conversa do virtual pro mundo real. Completamente sem graça. É? A carinha dele. Olha a cara dele, ele vai explodir. Muito legal. Eu amo o Antônio. Ele tá aqui todo dia, mano. Mano, eu tô compreendida. Eu tô compreendida. Agora, como que vai seguir aqui? Vocês vão continuar a conversa. Eu vou ligar só mais uma vez. Entendi. Se ninguém apertar, vocês estão classificados aí para o segundo date. Agora, se vocês apertarem aí... O famoso, por favor, alguma coisa aconteça. O programa se encerra desse jeito aí. Como é que te convenceram a vir aqui, nessa loucura hoje? Eu não tenho a menor ideia. Foi... Aquário, né? Aí eu falei... Tá bom, vou. Não tenho nada pra fazer. Tô em casa. Vocês se seguem no Instagram já? Como é que vocês se acharam? É que assim, eu sou um pouco stalker. No vídeo passado, umas duas semanas atrás, ela veio aqui, trouxe o Theozinho, um fofo, e aí... Você perguntou se o cachorro tem telefone, né, Antônio? A luz vai se acender pela outra vez. É bom. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Não, eu tô muito envergonhada, pô. As pessoas... A luz ficou verde! Vocês ganharam um segundo date! Meu Deus, meu Deus. Maravilhosos! O Antônio contra tudo e contra todas. Fala assim do maluco não, pô. E Antônio, pretende levar lá onde? Não, primeiro, que eu sou de Mojiguassu, interior, então primeiro eu preciso conhecer a cidade. Eu te indico uns restaurantes. Tá bom. E você, gostaria de onde? Não tenho a menor ideia. Vamos então pro date deles, agora, com imagens. E se inscreve aí antes. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Ah, foi em São Paulo, não foi em Mojiguassu. Acabou ele. Valeu. Valeu, pô. Valeu. E aí? Só quando bater 100 mil inscritos. Se inscreve aí. Caraca, moleque. Pô, pior que pareceu, né, mano? Que ele ia dar... Caraca, moleque. Achei que, né... Um pezinho pra frente, pô. Achei que era um carmelho. Parece, pô. Por um momento, pareceu. O que era pra ter a proposta de um date virou uma competição pra ver quem aperta o botão primeiro. Que pessoas inseguras. Comentário perfeito, hein? É isso, mano. Pô, tipo assim, deixa o pessoal só conversar, velho. Conversar não tira pedaço, não. Tipo assim, tá todo mundo com medo de ser rejeitado, então ninguém tá disposto a desenrolar com alguém, tá ligado? Pois é. Que isso, mano. Que isso, mano.